Quem gosta de putaria dá um grito Chegou a hora da sacanagem Eu chamei ela pra meter, ela falou que tava menstruada Aí eu falei assim, não tem problema não, por quê? Tá de chico é o caralho, cala a boca, vagabunda Se a chota tá com sangue, eu vou botar na sua bunda Tá de chico é o caralho, cala a boca, vagabunda Se a chota tá com sangue Agora, você sabe o que é cuquete? Se tu não sabe o que é cuquete, eu vou te apresentar O cuquete é o boquete, mas com cu que vai pagar Et, et, vai pagando um cuquete Mas não adianta nada tá com o cu cabeludo Aí ela vem com o cu cheio de cabelo Aí eu falei Chama o barbeiro Vai que a mulher tá com o cu cheio de cabelo Vamos lá, vamos lá Chama o barbeiro E se marca eu como meme Se for vanguele eu comendo Se for caolho eu comendo Se for sem braço eu como meme Vem qualquer uma Vem qualquer uma Se for bangueiro, se for caolho, se for sem braço Se for sem cu, xereca torta, pula sem cabeça Então vem, vem, se for bangueiro, se for caolho Se for sem braço, se for sem cu, xereca torta, pula sem cabeça Então vem, vem, vem qualquer uma, vem qualquer uma Toma que toma, toma que toma, toma que toma, toma que toma, toma Então vem, 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 vem já